E há um capítulo lá que trata dos 27 crimes cometidos pela grande imprensa. Dois deles eu denunciei no Senado, em função também de uma alma de arcação, um outro senador, que defendia essa revista. E eu dizia e dava os nomes, né? Por exemplo, a revista Veja, essa revista Veja, se tem dois, a revista Veja, é, foram os dois da Veja, dois, no caso, foram os dois da Veja. Ou seja, o primeiro deles foi que o jornalista Roberto Pompeu de Toreta, que escreve na última página da revista Veja, há não sei quantos anos, 30, 40 anos, Na época do meu afastamento, ele procurou o ministro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, chamado Gilmar Galvão, e disse ao ministro, foi procurado no Brasil, disse o ministro, O senhor, que sempre o jornalista conversa assim, elogiando, conversando e tal, mas é uma pergunta fácil, eu depois vi, já sei que é, é, parece que é assim, eu, obrigado. Aí ele disse ao ministro, olha o ministro, condene o colo que a revista Veja vai lhe dar uma matéria de capa com a sua foto na capa e a entrevista de máscaras amarelas da Veja. E o ministro, claro, não aceitou o gol para fora e a gente vê, e mesmo ontem, isso é jornalismo, isso eu não sei. E ele, como discurso, ele não teve como rebater, porque o ministro Estadio, ele também está com o próprio Roberto Toledo, um canalha, um calhorda, um apóstolo, um anda, que era deputado na época, chamado José de Serra. Então, o repórter da Veja, o diretor de redação da Veja, Mário Sérgio Contes, ele escreveu um livro sobre o processo a que eu fui submetido, um livro até de boa qualidade. Ele, a Veja, então, conseguiu, sem o consentimento da justiça, acesso a documentos e papéis meus e tal, do meu governo, não lembro direito de que era, mas está lá no livro que foi que ele recolheu. E aí foi avisado pela direção jurídica da revista, que não poderia publicar aquilo, porque foram documentos obtidos de forma ilegal. E aí, eles engendraram um plano, colocaram dentro do envelope, combinaram o que quiser de ser, o que é o de lutar, enviaram como uma carta no envelope anônimo, e aí o Zé de Serra poderia, utilizando isso, dizer, bom, eu recebi isso anonimamente, não sei de quem, porque o Deputado Federal tem imunidade, eu queria, então, apresentar isso aqui no canário mesmo da Câmara. E assim foi feito. Quer dizer, essas são atitudes canárias, são atitudes de jornalismo marromo, muito próprio dessa revista Veja. Essa revista Veja é o seu dono, o Roberto Tibita, é o acabando, é o analfabeto.